Eu sou a professora Marília Boulard, trabalho no Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Minhas áreas de pesquisa são a bioeletroquímica, eletroquímica molecular e produtos naturais. Nós desenvolvemos sensores, biosensores para diagnóstico de doenças e para análise contaminantes em diferentes matrizes. Trabalhamos a reatividade, investigamos a reatividade de moléculas orgânicas no sentido de desenvolver novos fármacos para doenças tropicais e câncer. E também na área de ciências da saúde, devido à importância do estresse oxidativo, nós analisamos os biomatadores desse estresse em doenças do tipo gastrointestinais, cardiometabólicas, pré-eclâmpsia e outros, na tentativa de intervenção para minorar os efeitos dessa doença. Então, nós somos, sou cientista, sou UFAL, estamos juntos na Marcha pela Ciência do Brasil. Legenda Adriana Zanotto